CFOPE LIKESA, HALAO ACONSELAMENTO CARERA PROFESIONAL BAI ESTUDANTE FINALISTA ATU ESTOLO IA MUNICÍPIO LIKESA BAI RTTELI, DIRETORA CFOPE MUNICÍPIO LIKESA LUCIA CORREA INFORMA OBJETIVO USE ATTIVIDADINE ATU FACILITA ESTUDANTES IR A DECIDIRASIC AREA ESTUDO NABES IR PERFERE O ENHIRA CONTINUA BAI UNIVERSIDADE OBJETIVO USE BAI PROGRAMA EDA OIN HALAO ACONSELAMENTO CARERA PROFESIONAL BAI ESTUDANTE FINALISTA ESKOLA SEKUNDARIA IA MUNICÍPIO LIKESA NEBE MAKA KELERUTAN SIRA ATU HAKAT SAI BUSI BANGKU SEKUNDARIA ENTAUN DALAN SAIDA MAKA SIRA ATU HILI DEPOJA SIRA REMATA SEKUNDARIA ATUNUNE BILEN LOKE ESTUDANTES IR A NUIN KATA ESKOLA FORMAL OINFORMAL IA LEGASAUN DIAK TBSI OBJETIVO IJADI TAKARAK HADIA MULISDIOK BAI IHA PUTURU MEBE ANTIS ATU ATINZI OBJETIVO SEKUNDARIA PERSISA IHA ABILIDADI Diretor Centro Treñamento Vocacional Joventude Comoro Norberto da Costa ENCORRAZA JOVEN NO ESTUDANTE SIRA ATU PARTICIPA MÁSIMO IHA FORMAÇÃO NÉ HODI FACILITAS SIRA DECIDIRA SIK SIRA NÉ CARERA HODI FACILITAS SIRA DECIDIRA SIK SIRA NÉ CARERA luego deGIS Phone Shut DECIDIRA SIK SIRA DECIDIRA SIK SIRA MEBE ANTISI ABILIDADI O orador Zeca Suárez motiva estudante finalista Sira a Tula Bele Parade e a Banco Secundária, mas continua a nível ensino superior, não participa a formação profissional Sira, não é belo sucesso e futuro. Sira a Tula Bele, a motivação, a coragem para o ensino secundário, mas continua a esforçar para a Tula Bele Parade e a Banco Secundária. Sira a Tula Bele Parade e a Banco Secundária, mas continua a esforçar para a Tula Bele Parade e a Banco Secundária.